Olha só, nós estamos aqui na Maria Chique hoje para mostrar toda a coleção da Cláudia Arbex que está com 30% de desconto. É isso mesmo. Todas essas peças que a gente vai estar mostrando com 30% de desconto. É isso, Maristel? É isso mesmo, Val. Deu a louca na Cláudia Arbex e engrotei, né? Olha que linda essa peça. Isso que eu ia perguntar, isso aqui é Cláudia? É, é Cláudia. Inclusive nós temos ela nessa versão aqui. Ah, mesma proposta. É, ela tem no prata com o azul, né? Mas o clara e azul escuro. Exatamente. É muito difícil ver acessórios com azuis, né? Com esses detalhes em azuis ou esmaltado. Mas a Cláudia fez essa coleção, achei que ela ficou bem bonita, né? Inclusive essa aqui é uma chancra, né? Tem dourado, como você está usando. Essa aqui é com laranja e cinza. É, essa aqui é com laranja. Tipo mais um salmão. E aqui tem a família toda no azul. Toda no azul, linda, né? E prata, né? Que é uma, assim, são peças que lembram bastante, assim, o verão, né? Roupas estampadas, né? Que você pode fazer um mix bem bacana. É o prata claro, assim, dá um efeito de verão mesmo. Dá um efeito de verão, né? E tem a família, né? É, daí, assim, ela veio também no... Por exemplo, essa cor que eu estou usando, ela veio com o dourado também. Olha que linda que ela ficou. E aqui veio no prata. É, aqui veio no prata. Com o mesmo cordão. Com o mesmo cordão, né? Tem essa chancra, né? Que é bem moderna, né? Isso aqui. Que é couro, né? É couro, né? A Cláudia misturou são duas, né? Aqui junto, numa só. Fica bem certinho aqui no pescoço, lindas. Tem os colares mais delicados, bem bonitos, né? E essa família aqui? Essa família, então. Essa família aqui, a Cláudia usou o azul, né? Aqui ela fez no dourado, ela... Essa família ficava um pouco as peças, né? Mas a gente colocou na promoção. São maravilhosas, né? Então, lindo. E aquele anel, ele é um gladiador, né? Esse aqui? É. São os articulados. É, os articulados. A Cláudia gosta de trabalhar sempre esses anéis. Ele sempre vem... Mais base, pulseira. Essa pulseira toda cravejada pra combinar. Então, tem assim... Essas peças são bem delicadinhas, né? São lindas, né? Os brincos são maiores. E aqui ela fez azul com chumbo. É, aqui ela fez aquela mesma família, né? Claro, assim, né? Daí ela fez no chumbo. Achei que valorizou bastante o turquês aqui, né? Deu uma marca diferente. Escolar aqui, magnífico. Lindo, né? Olha, vou tirar. Só pra você ver o pendente dele, que é maravilhoso. Aqui ela usou essa pedra azul escura, né? Ficou bem bonito. Tem uma cara medieval. Esse de baixo, ele é mais básico, só com os cristais, né? Descobem muito, tá? Aqui nós temos o conjuntinho, que ficou bonito também, né? Olha, lindo. Peças pequenas, né? Isso. Pequenas, mas assim, elas têm um destaque bem legal. Por causa da cor, da composição. Aqui já é um brinco maior. Esse brinco também é muito lindo, né? Ele fica... Aqueles maxi-brinco, né? Que daí dispensa um pouco do colar. E esse anel aqui, ele é maravilhoso. Ele é aquele que... É, o da poção. Pra você guardar o... Você abre ele, né? É, abre ele, guarda o veneninho. A poção aqui. O veneno. Olha que linda. É o anel da bruxa. Aham, da Malévola. Da Malévola. Aham. Mas esse tom de chocolate tá lindo. Tá lindo, né? Com esses cristais aqui, né? Olha esse conjunto aqui, né? Que é o colar, mais o brinco. Aí você pode usar com desses anéis ali. Ficou bonito. O gladiador também, ó, nessa cor que ficou nesse tom de azul, né? Chocolate com azul. Ficou... Essa peça lembra bastante uma joia, né? Então, ficou bem encravejado. Aqui daí, essa coleção, ela tem o chocolate com pérola, né? Bom, pérola fica bonito com tudo, né? O chocolate deu uma destacada, né? Ficou super moderno. Olha que linda esse colar. Maravilhoso. E ele tem os complementos, né? Tem essa outra peça também, que é super linda também, né? Esse desenho. Desenho, né? É uma peça super linda. Ainda tem bastante coisa que dá pra fazer composição. Tem os pequenos, os maiores, né? Olha esse brinco aqui, que já é um pouquinho maior, né? Que a Cláudia também gosta de fazer os pequenos e os grandes. Isso. Fica muito bonito na orelha. Então, essa coleção na pérola dela tá maravilhosa. E aqui é mais pérola, com dourada. Aqui mais pérolas, com dourada. Aqui, essa família também é um surono, né? Que é uma família que ela se inspirou na abelha. Aqui tem o brinco. O brinco, né? Ficou linda, né? E ela é muito delicada, né? Olha que peças maravilhosas, né? Olha que luxo isso aqui, né? Sim. É pra aquelas clientes que gostam de coisa mais rebuscada, mas porém delicada. Então, os colarzinhos são menores, né? Tem esse colar longo também, que é dessa família, né? Que lindo. Tem a pele aqui, é cor de baixa. Aham. Tem bonito, né? Aqui também nós temos de novo as pérola no dourado, né? Essa aqui também é uma coleção também com preto, né? Ficou bem muito bonito. Sobraram poucas peças, mas dá pra fazer com o jogo, né? Algumas famílias tem mais, outras tem menos. É, tem menos, né? Aham. Essa aqui é aquela coleção que ela fez da Margarida, né? Ela se inspirou na Margarida pra fazer essa coleção. Olha o tamanho desse anel. Aham, lindo, né? E esse colar aqui pra fazer uma coisa? Olha, esse colar aqui é um luxo, né? É bom ideia. Também, né? E não, né? Também muito bonito. Aqui daí, a Cláudia também sempre gosta de fazer umas peças mais delicadas, assim, rosa, rosinha, né? Aham, daí com essas, como é que eu vou dizer, que vocês moranos bem pequenininhos, né? Ela cravejou aqui com as micropérolas, né? Acho que ficou muito delicada. Com uma coleção delicada. Ficou, né? Até na cor. Até na cor. E ali na frente também nós temos aquela pulseira colar, se cobrindo. Então, essas peças delicadas, as meninas gostam, né? De 15, 16, 17, 18 anos, elas adoram usar essas pecinhas mais delicadinhas pra vejar. E esse aqui? E esse aqui também faz parte dessa família. Aqui, mas é uma peça um pouquinho maior, né? Pode ser usado pra festa, o dia a dia, né? Ele é bem versátil. Aqui tem o brinco dele também. E aqui pérolas? Aqui pérolas, é dessa mesma família, só que daí uma parte ela fez só metal, né? E a outra ela encheu com pérolas, porém coloridas. Essa pulseira aqui é maravilhosa. Maravilhosa. Nossa, que coisa rica. Sim, fica lindo, né? E as... Com pérolas também. Mas todos, né? Assim, ficou muito diferente a pérola, né? Até a pérola é toda irregular. É, toda irregular. Ela trabalhou com essas pérolas barrocas. E essa aqui? Essa coleção ela fez inspirada na calopsita, né? Então, você vê que tem um brinco bem lindo ainda. Tem colar. Tem ainda algumas peças, né? Que são lindas pra pôr junto. A pulseira. Isso. É bem... É pequena. Ficou pequena, mas tá bonita, né? E essa aqui é essa que você tá? Exatamente. Essa que eu estou, né? Eu estou usando o colar e aqui nós temos toda a versão dela, nesse tom laranja, com as cristais também na mesma cor. Eu acho que é uma peça que lembra muito verão, né? Bom, mas assim, não que não possa ser usada no inverno. Mas é uma coisa assim, ó, o colarzinho de couro lá na versão dourada. Mas eu acho assim que você pode usar com roupa estampada, com roupa lisa, né? Eu acho que dá um look na roupa. Não, são peças maravilhosas. Maravilhosas, né? E ainda com esse desconto de 30%? É, 30%. 30% pode ser parcelado, né? E no preço à vista daí ele fica com 40%. Então esse preço de 30% a pessoa ainda pode parcelar? Pode. Se quiser a vista no dinheiro, aí 40%? 40%. Olha só que oportunidade. E você sabe que Cláudia Arbex é uma vez ou outra que entra alguma coisa. Tanto que tem algumas famílias aqui que tem várias peças, mas a maioria tem meia dúzia de peças. Exatamente. Porque ela sai muito bem e a Cláudia não faz promoção, como a Camila, por exemplo, e a Estela. Exatamente. Que é muito bom, né? Deve ser a oportunidade mais vezes. Então quando você que gosta da Cláudia, aproveite e venha. Porque tem peças aqui maravilhosas, que são verdadeiras obras de arte de design. É, e a Cláudia também, né, ela já tem um preço menor, né? Entende? Daí com desconto ela fica bem atrativa. Muito bem. Então 30% de desconto parcelado ou 40% à vista em Cláudia Arbex. Passa por aqui e faz suas escolhas. É isso? E também, lembrando, né, Val, que a gente continua com a promoção das outras, né, da Camila, da Estela, né? Nós estamos com o bazar das marcas ainda, né? Muita coisa. Tem muita coisa em promoção. Tem. Muito bem. Obrigado, sucesso. Obrigada a você. Muita coisa. 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 Muita coisa.